Fala galerinha aqui do meu canal, beleza? Bom gente, eu me chamo Gustavo, você é do canal Jaguar Hobby Bom gente, não gravei pra vocês no final de semana E hoje aqui Eu vou estar trazendo dois vídeos agora Como eu não postei semana passada Então eu vou postar dois vídeos nessa semana Hoje e amanhã Tá bom pessoal? E o vídeo de hoje eu quero estar Explicando pra vocês Alguns cuidados de criadores Hobbyistas pra gente ter Com os nossos betas Nossos Gup Splat, enfim Todo tipo de peixe, tá bom pessoal? Principalmente gente, pra quem está Iniciando agora a criar betas Pra vender, a pessoas aí Que estão recebendo visitas Nas suas criações Então esse vídeo aqui vai ser Bastante importante, tá bom pessoal? Bom gente, você está vendo A minha criação aí, eu coloquei a mão Dentro da água, estão todos bem Enfim gente Muitos criadores gente Não explica muita coisa pra você Gente, na hora que você vai comprar um peixe Um beta né, não explica muita coisa É só dar o peixe Leva pra casa e ele não Não diz o que é pra você fazer Pra ter cuidado Enfim gente O beta gente Qualquer outro tipo de peixe gente Ele é muito sensível Sensível à luz Sensível ao calor Sensível ao frio Enfim gente O peixe ele é muito sensível Muito sensível mesmo É, e O segredo gente Que eu sempre falo gente Pra vocês Pra criar beta Pra criar outro tipo de peixe gente É a água cara A água é o coração Do beta Você nunca vai Colocar nada Que seja prejudicial Dentro Dessa água Mas o que seria Prejudicial Né No dia a dia Bom gente Colocar a mão Dentro Da água gente Sem estar É Desinfectada Mas como assim Desinfectada Eu vou ter que lavar A minha mão com Água Detergente Tá Depois enxuga E coloca a mão dentro Não gente Você vai gente Lavar a sua mão Com a água da torneira mesmo Tá bom A água da torneira Ela contém o cloro Então o cloro Ele já mata Algumas substâncias Aí que tenha É Que tenha na sua mão Tá bom pessoal Vamos supor gente Que você É Acabou de passar perfume Né Quando a gente passa perfume Geralmente a gente passa na mão Depois a gente Passa para o nosso corpo Né Enfim É Assim que você passou perfume Gente Você for numa criação De um criador Tá O criador que não for muito experiente E Esse criador lá Chega lá Você vai olhar lá Os betas Os outros peixes lá Que você vai comprar E ele não exigir Você Lavar as mãos E você Pôr a sua mão Lá dentro da criação dele Gente Corre o risco de passar Algum tipo de doença Para os seus betas Ou então gente Levar até a morte Tá bom Eu Sinceramente Eu não Sou muito assim De comprar Em alguns criadores Que não liga essas coisas Porque se ele não liga Gente A pessoa lavar a mão Ele vai ligar de cuidar do peixe Cara Então assim Quando alguém vem aqui Na minha criação Explica tudo bem direitinho Eu nem deixo É A pessoa Pôr a mão Dentro da água Né Dos meus peixes Eu mesmo que coloco Se ele quer ver Eu pego o peixe Tá Eu nunca deixei Porque gente Ninguém sabe gente O que você passou na mão Você passou Que é uma queboa Um É um perfume Um detergente Algo do tipo Gente Que seja prejudicial E vir aqui Na minha criação E você tacar a mão Aqui dentro da minha água E tá Matando nossos peixes Né Então isso não é legal Gente Não é bacana Então Se você gente Fizer qualquer tipo de Uma atividade aqui É Que esteja aí Passando Pra sua mão Sei lá Veneno Desinfetante Que boa Enfim Não vá pegar Gente Não vá lutar Com seus betas Tá bom As vezes gente Quando eu pego Aqui em sabão O que é que eu faço Gente Eu não pego A ração com a mão Eu só jogo Né O recipiente mesmo Jogo um pouquinho Em cada beteira Porque eu não quero Tá passando Né Nenhum tipo de Agrotox Aí para os meus peixes Tá bom pessoal Então o que eu vejo Muito gente É A pessoa chegar Gente É De onde for Não sei de onde é E já tacar a mão Gente Nos seus peixes Aqui eu estou tocando Gente Porque eu já lavei Minha mão Tá tudo bem direitinho Né Lembrando Lavar as mãos Gente Com água corrente Tá bom Não precisa passar Sabão Detergente Não precisa passar Nada não Gente Só lava as mãos Se a sua mão Estiver com cheiro Você lava Enxuga Se tiver com cheiro Ainda de novo Lava Enxuga de novo Tá bom Então a sua mão Gente É para ter um cheiro Normal Tá bom Não é para ter cheiro De perfume Não é para ter cheiro De detergente Não é para ter cheiro De nenhum tipo de coisa Não Tá bom Pegar seus peixes Com totalmente Segurança Tá bom Então Eu prezo muito isso Gente Por isso que as vezes Você faz tudo direitinho Faz tudo certinho Mas está errando Num detalhe simples Gente Que é pegar na água E todo mundo gosta De pegar no peixe Né As vezes você está ali Você vai fazer a TPA Vai pegar no peixe Tem que tirar o peixe As vezes você chega do trabalho Pegou em dinheiro Pegou em não sei o que Pegou em não sei o que Já chega Taca a mão dentro Tira o beta Faz a TPA Aí morre Aí a pessoa vai dizer Rapaz cara Eu fiz tudo direitinho Que você fez E ele morreu Claro cara Você está esquecendo Desses detalhes Tá bom Então Vai pegar na sua água Do seu beta Esteja com a mão Limpa Tá bom É muito bom Lavar com água morna Gente Mas Tá Você não vai dizer O trabalho dela É amor na água Lavar a mão E depois vir aqui Para os peixes Então live Somente com a água Da torneira Gente Você pode estar fazendo aqui A pegagem Da água Você pode estar aí Coletando seus peixes Gente Porque assim gente Criabeta é muito simples Gente Muito simples mesmo Mas você precisa Saber do básico Tá bom Outra coisa Bastante importante E o mais importante De todos Gente Tá É você Gente Ter um local Totalmente seguro Para você armazenar Sua água Que você faz As suas TPA Tá Se você compra água Aí beleza Mas se você armazena Que nem eu Você tem que ter Um canto Totalmente seguro Gente Para não tacar Nenhum tipo De produto químico Uma folha Ou uma pedra Enfim Tá bom pessoal Outra coisa Também gente Para vocês Estarem se ligando É vocês Gente Não ficar Gente Batendo no vidro Cara Principalmente De alevino Tá Que eles são Muito pequenos E são muito sensíveis Não taque Gente Já vi muita gente Tacando o dedo Com muita força No vidro Cara Aquilo ali gente Estressa muito O animal Né Ele Acaba aí Às vezes Até perdendo a audição Tá bom O sentido dele Né Então Não faça isso Cara Não bata Gente No seu aquário Tem gente Que já vi Já até colocar Um aviso Né Para não Bater no aquário Né Não Por favor Não bata no aquário Porque tem gente Que vê o peixinho Lá E taca o dedo Para assustar Para ver se ele Nada Se ele está parado Se ele está parado Ele quer ficar parado Então a gente Fica assim Batendo Tá bom Isso não é legal Cara Vai assustar Seu peixe Né Seja lá qual for Betam Gupe Vai assustar ele Ele vai ficar Assustado Vai ficar doente Porque vai ficar Amuado Ele não vai querer comer Porque vai ficar Assustado Tá bom Então Corre um risco Muito grande De você estar perdendo O seu peixe Tá bom gente Então Não precisa gente Aquarismo É para você Admirar Se ele está parado Ali O peixe está parado Deixa ele parado Tá bom Agora se ele ficar Muito tempo parado Gente Vocês nem tem a dúvida Não que ele está doente Tá bom Porque o Beto é assim Ele nada desse jeito Que você está vendo Aí O peixe é saudável Né Então Se você quer chamar A atenção dele Gente Coloca um espelho É Não sei Deu um tipo de Pegue na Na beteira Que ele já vai Sentir ali Que você está ali Vai se mexer Então nada de ficar Batendo gente Tá bom pessoal Então a dica Que eu estou dando Para vocês gente É essa Vai criar Vai criar beta Vai receber visita Avise para a visita Não colocar a mão Para não bater Para não pegar Na sua água Tá bom Explique para eles Que os peixes São sensíveis Que todo mundo Vai entender Tá bom pessoal Melhor você avisar Do que você perder Seus peixes Então o compromisso É o fundamental O compromisso É a sinceridade Tá bom pessoal Então gente O vídeo de hoje Valeu E fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.